Hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje é o grande retorno da gostosa da XJ6. Ó o rap da minha amiga, filho. Ô, quem que não quer uma amiga dessa na rua? Moço, 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 meu namorado. Ué, como assim, hein? Tá soltando a fruta que você põe, não tem que botar o caroço. Meu Deus, moço. Moço. Oi, tudo bom? Tudo bom? Você sabe o nome dessa rua? Putz, eu não conheço muito bem aqui. Eu tava esperando uma amiga. Ah, beleza. Essa moto é sua? É minha. Você gostou? Você viu que linda? Caramba. Combina até com a minha roupa, né? Você viu? Linda essa moto. É. Obrigada. Você é bem mais que a moto. Ah, obrigada. Você também é muito bonito, viu? Obrigado, viu? E daí, você tá fazendo o quê por aqui? Então, eu tava esperando uma amiga minha que mora aqui perto. Daí ela falou que já tava vindo, mas... Então, inclusive, tava mandando mensagem pra ela, mas até agora ela não apareceu. Tô esperando ela. Ah, bacana, hein? A gente podia sair, dar um rolê. Não quer fazer alguma coisa. Então, é que eu tava esperando minha amiga, mas... Pensando bem, você é bem bonito, né? Então... Você namora? Oi? Você namora? Não namora, você é solteira. E você? Eu tava vendo que você tava sem aliança mesmo. Ah, obrigada. Você é muito bonito, viu? Sério? Obrigado. Eu fico com vergonha agora de você falar isso. Imagina. Moço, pensando bem, eu acho que eu vou... Ao invés disso pra minha amiga, eu acho que eu vou... Acho que eu vou levar você na minha garupa, a gente dá uma volta. O que você acha? Você pilota bem? Ah, pilota. Faz tempo que eu piloto a moto. É? É, e daí você veio aqui, né? Então, pode ser coincidência, né? O que você acha? Ainda bem que eu vou falar com você, né? O que você acha? Pode ser. A gente dá uma volta. Você liga de na garupa? Não. Não? Eu não gosto muito, mas eu não ligo, não. Ah, então tá bom. Ok? Deixa eu... Deixa eu só eu confirmar com ela rapidinho. Calma aí, calma aí. Beleza. Eu vou confirmar com ela. Vai que ela tá vindo, né? Daí fica um negócio meio chato. Calma aí. Vou ligar pra ela. Calma aí. Rapaziada, falando isso aí. Chegando, chegando, hein? Festa em Furious. Moço, 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 moço. Meu namorado. Como assim, é? Moço, meu namorado. Você é louco? Como assim? Como assim, seu namorado? Sei louco. Oi? O que tá acontecendo aqui? Nada. Ele veio dar em cima de mim. Ele veio dar em cima de mim. Ele veio dar em cima de mim. Ele tá dando em cima de mim. Você tava esperando a Maria aqui? Eu sei, mas eu falei que você já tava... Não, acho que não, irmão. Meu namorado não... Não, calma aí. Ela não, sai. Não, não. Pera aí, irmão. Pera aí, o quê? Pera aí, pera aí, irmão. Pera aí, pera aí, irmão. Que negócio é esse? Que negócio é esse? Eu tava conversando de boa aqui com ela, que eu perguntei o namorado. Não tava de boa, não. Eu falei pra ele que eu tinha namorado, ele insistiu. E tem três, mano. Você viu? Retorno. Você viu o medo que ele ficou? Mas ele tava dando muito em cima de você? Tava. Sério? Tava. Eu falo pra você, essa pegadinha, parece um... Ficou todo, todo. Parece um cara muito louco, mano. Depois, eu quero ver o vídeo só pra mim, ver o jeito que foi. Porque, rapaziada, mano, é tenso. Eu não tava aqui vendo, tá ligado? Sim. Eu queria que ele tava vendo. Fica ali pensando quem que tá lá, velho. Ele ficou todo mexendo, não sei o quê. Mano, o cara, pela reação dele, ele ficou bem assustado. Mas ele tava com a cara de que tava felizinho conversando com você aqui. Tava, tava todo felizinho. Me elogiando. E agora, vamos fazer o seguinte. A Lanes vai continuar aqui. Eu vou me posicionar um pouco longe daqui e esperar o sinal dela. Na hora que passar, se passar mais alguém, a gente vai chegar e vai entrar em cena. Mano, eu quero só ver se vai aparecer mais alguém. Você currou. Você tá com medo aí ou não? Ah, não sei, né? O que será que pode acontecer? Você pode ficar tranquilo. Pelo menos o pessoal tá filmando escondido ali. É. Entendeu? Ele nem desconfiou. Ele nem desconfiou. Nem desconfiou? Não. A senhora colheu o telefone tocando a nós. Eu falei, foda. Ai, corre, moleque. Bom, vamos fazer isso então. Gente, se você quiser mais quadro igual esse aqui no canal, você precisa se inscrever. E deixar o like, que é muito importante. Se inscrever e ativar aqui o sininho de notificação. Beleza? Moço, vem cá. Você tá ocupado? Ah, eu tô. Muito ocupado, tem certeza? Eu. Absoluta? Então, é porque eu tava esperando uma amiga minha aqui. Ela mora, inclusive, até aqui nas proximidades. Eu nem moro aqui. Eu não moro aqui em Londrina. E eu queria, sei lá, passear, conhecer um pouco aqui. Mas eu tava esperando ela, que ela mora aqui, ela conhece aqui. Mas até agora ela não veio. Daí você passou aqui na rua, achei uma oportunidade. O que você acha de se você vai dar uma volta aqui comigo? Ah, moço, eu não tô aqui. Você não gosta de moto? Olha essa moto tão bonita. Ai, eu gosto da moto. Só que eu não gosto... Da moto, moço. Não gosto, tipo... Eu não sou hétero, sabe? Ah, entendi. Mas não tem problema. Eu gosto de companhia assim. Vamos dar uma volta comigo? Que nada. Vamos, olha só. Eu trouxe até dois capacetes que minha amiga vinha aqui. Como diz o filme das branquelas. Da fruta que você come, eu chupo até o caroço. Meu Deus, moço. Tá, mas vem cá. Como que é seu nome? Me conta. Ah, eu me chamo Pablo. Pablo. Então, Pablo, vamos lá. Vamos dar uma volta. Agora a gente vai tomar alguma coisa, um açaí. Vem cá, vamos lá comigo. Pra gente ser amigo. É, vamos lá. Então tá. Então tá. Eu só vou perguntar aqui pra minha amiga. Ó, segura aqui. Vou perguntar pra minha amiga se realmente ela não vem. Daí a gente vai, tá bom? Vou segurar aqui. Rapaziada, olha aqui. Alanis tá ligando. Moleque. Moço, moço, moço. Moço, cuidado. Meu Deus do céu. Meu namorado. O que que tá acontecendo aqui? Eu não tava... Minha namorada acabou de me ligar e falou que você tava querendo pegar ela aqui. Não, eu não tava não. Que merda que você tá querendo fazer? Você tá querendo pegar minha namorada? Não, mas eu nem gosto disso. Você tá querendo pegar minha namorada? Como assim, você não gosta? Não, eu não gosto disso não mesmo. Não, eu não gosto do quê? Eu achei bonito. Você que é isso? Carinha? E aí, tio? Ah, você vai ficar fazendo... Eu avisei que ele era meu namorado, moço. Eu não entendo de nada. Você é uma bichona. Ele deu em cima de você? Gostou de você? É. Bora, velho. Pera, ele veio falar com você mesmo, esse cara aí? Não, eu que chamei ele. Eu chamei ele. Ué? Você que chamou ele? Eu que chamei ele. Você viu o jeito que eles estão correndo? Ele ficou com medo de vocês. Você viu o jeito que vocês chegaram aí? Rapaziada do seu... Esse bagulho louco, velho. Mano, já aconteceu isso uma vez? Só que foi o contrário, não foi? É, foi o contrário. Foi. Você que parou ele? Foi eu que parou ele. Não foi ele que veio? Não. Eu falei, ah, vamos dar uma volta, né? Mano do céu, que bagulho bizarro, tio. Rapaziada. O que eu tô falando, mano? Esse quadro, cada teste que a gente faz é uma aventura. É uma pessoa diferente da outra. É uma aventura, tá ligado? É uma aventura das aventuras mesmo. Então, eu vou pedir ajuda de vocês no likeão aí. E se inscreva no canal também, moleque doido. Beleza? Obrigada, você gostou? Você viu que bonita? Tá linda que nem você. Ah, obrigada. Como que é seu nome? Meu nome é Caio. E o seu? Meu nome é Alanis. Prazer, Alanis Proença. Obrigada. E você é daqui mesmo? Eu não sou daqui de Londrina. Inclusive, eu tava esperando minha amiga. Daí ela não veio. Ai, gente. E aí eu tava até mandando mensagem pra ela, não tava respondendo. Não sei se ela tá vindo ou não. Nossa, que coisa. Você viu? Se você quiser, a gente combina a gente fazer uma coisa. Eu te mostro pra conhecer. Você é solteiro? Então, eu sou casado há três anos já. Casado, moço. Mas, se a gente for fazer alguma coisa, tem que ser meio, sabe, né? Tem que ir na espreita, assim. Eu geralmente não faço isso, mas não é todo dia que a gente vê duas belezas, assim, né? Ô, louco. Obrigada. Tá me elogiando demais. Tô desconfiando, hein? Não, jamais. Não tem como me elogiar, né? Ah, obrigada. Então, moço, como eu tô esperando a minha amiga, eu vou ter que dar uma ligada pra ela. Mas, a gente pode ir, sim. Você quer dar uma volta agora? Claro. Você liga de Nagarupa ou não? Não, jamais. Não? Tá, então, ó. Tudo bem. Deixa eu se segurar aqui, senão você vai ficar segurando muito peso. Tenho que ir. O quê? Olha aqui quem tá ligado. Bora, 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 bora. Ai, pneu. Tá, tá, pega. Tá, pega. Mostra, mostra, meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Meu namorado. Você tá chamando pra dar rolê, tem namorado? O que que tá acontecendo aí, tio? Eu tô chamando você pra dar rolê? Eu não tava chamando você pra dar rolê, não. O que que tá acontecendo aqui, Alain? Ele é casado, me chamou pra dar rolê, veio dar em cima de mim. Tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Minha namorada tá aqui esperando a amiga dela. Eu sou casado faz tempo. Não, pelo amor de Deus. Ele queria pegar você? Queria, queria. Você não pegou minha namorada? Pegou até no capacete pra sair. Não, não, pelo amor de Deus tá aí. Não, pelo amor de Deus. 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 O cara é casado. 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 Falou que tava casado, que tinha que ser meio escondido pra sair. Ai, é maluco. Rapaziada, o que que eu falo, mano? Aparece cada tipo de pessoa. Cada louco. Cada um, né? Aparece cada louco, tá ligado? Que é um bagulho assim de outro mundo, tá ligado? E, nossa, esse demorou, hein, meu? Eu até falei lá embaixo, lá no carro, lá. Falei, nossa, já faz mó tempão que ela tá ali. Não sei se vai passar mais alguém. Porque passou algumas pessoas e nem parou, né? Sim. É tenso, mano. E, bom, gente, por hoje é só. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aqui acompanhando. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui! Tchau, 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 tchau.